Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música Yahweh se manifestará, né? Isso aqui seria, eu acho que é a pronúncia no espanhol, e para o português Yahweh mesmo se manifestará, ok? Música do Oasis Ministry. Essa música aqui então não é brasileira. Não estou fazendo uma versão em português porque eu não achei nenhuma ainda que me convencesse que estava legal, tá? Então eu peguei a versão em espanhol mesmo e a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Então já fica aí um abraço aí para você que não é brasileiro e está assistindo esse vídeo, tá bom? E você que é aqui brazuca aqui, né? Em breve alguém vai gravar uma versão boa dessa música aí, viu? Então já vai treinando que pelo que eu estou vendo essa daqui promete, ok? Música em Sol maior, deixa eu confirmar. Isso aí é um Sol maior isso aqui, tá bom? Ela começa só segurando o Mi menor, né? Tá? Então eu estou aqui com o piano, um padzinho bem de leve aqui, tá vendo? Tá? Então o Mi menor, né? Ok. E aí eu criei essa introdução, né? Tá vendo? Vou fazer devagarzinho aqui, ó. Sobre o Dó. Aí depois vai para Ré, você faz. Beleza? Depois, B menor. Depois, Mi. Aí aqui você pode fazer assim, ó. Tá vendo? Aí de novo, Dó. Aí agora vai para o Ré, né? Ó. A, Dó, Lai. Viu? Aí se manifesta, elas fazem. Bem devagarzinho para você pegar, né? Nem tem isso na música, tá? Mas é para você já deixar aquele clima, né? Eu fiz aqui ou aqui, né? Beleza? E aí você termina no Mi menor aberto, assim. Beleza? Bom, é isso aqui, tá? Só para você fazer um clima, um fundo, alguma coisa, né? Beleza? E aí vamos continuar. Então, eu vou usar a letra aqui em espanhol, tá? Minha pronúncia é péssima, mas vamos lá. Então, os acordes são Dó, E, Ré, Rá, Fá, Si menor, Elohim. Aí, no comecinho da música, tem um Si com Ré sustenido, tá? Você pode fazer aqui, ó. Beleza? Faz aqui, ó. Cai no Mi menor. É só no começo da música que tem isso aqui, tá? Então, vamos lá, ó. E aí, o E. Dó, Ré, Rá, Fá, Si menor, Elohim. Aí, ó. Shadai. Dó, tá? Jire. Adonai, Ré. Se manifestará. Cai no Mi menor. Faz isso duas vezes. Segura. E aí entra a primeira parte, tá? Se siente tu glória en este lugar. Então, Mi menor. Si menor, tá vendo? Dó. Se ativa lo sobrenatural. Ré. Horrível o espanhol. Vamos continuar. Repete, tá? Se siente tu glória en este lugar. Mesma coisa, tá? Algo grande vai passar. Dó. Se ativa lo sobrenatural. Ré. Aí, agora, já não tem aquele Si com o Ré sustenido. Ela faz, ó. I, E, 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 A, E, Rá, Fá. Tá vendo? Não tem aqui aquele acorde. Fácil. Dó. E, E, Ré. A, Dó, Nai se manifestará. Beleza? Fez, tá? Você vai fazer de novo aquela parte, né? Se sente tu glória en este lugar. Se sente tu glória en este lugar. Algo grande vai passar. Se tiva lo sobrenatural. Beleza? Aí, vai voltar, né? Faz assim essa música, gente. Beleza? Isso aqui foi uma sugestão aí do queridão, né? Lá do Rio de Janeiro, ele é meu aluno do curso, né? E a gente chama ele assim de queridão, tá? O nome dele, o apelido dele, o nome dele é Daniela, né? Daniela, um abraço aí pra você. O Daniel, ele disse que ele é cria, né? Então, vamos lá, cria. Bom, fez essa parte aqui, então. Não vou ficar me prendendo a dedilhar, porque aqui, ó. Você pode fazer esse dedilhar, ó. Bem simples, ó. Tá vendo? Devagar, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dá tranquilo esse dedilhado aqui, tá? Fez a música toda, tá? No último se manifestará, né? Vai cair no Mi menor. E aí, na música, tem uma ministração ali, tá? Um pouco extensa. Quando termina a ministração, vai pra uma outra sequência, ok? Vamos dar uma olhada nessa sequência. Essa sequência é Mi menor, Ré, Gó, Si menor. Ok? De novo, ó. Tá? Então, eu vou te contar os tempos, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tá vendo? Tá vendo? Então, olha a mudança do Dó pro Si, tá? Ó, 4 aqui, 4 neste acorde, tá? 4 no Mi menor, 4 no Ré, 4 no Dó, repete o Dó mais dois tempos, 2, I, no 3, 4 você faz o menor, 3, 4, ok? Pra entrar na próxima parte, tá? A próxima parte é Mi menor, como eu falei, né? Se lhe adoras, ele se manifestará, é o Mi menor, né? Depois o Ré, se lhe amas, ele se manifestará, Dó, se lhe busca, ele se manifestará, aí ó, o Si menor depois, ó, tá? Ficar nesse tempo, ó. Ok? Fácil, fácil, tá? E aí depois vai vir, e ao E, se manifestar, Se manifestará, mesma sequência de acordes, mesmos tempos, Gire, Se manifestará, Rá, Fá, Se manifestará, Se manifestará, Beleza? Aí agora, nesse segundo iauê aqui, vamos dar um acorde, vou fazer iauê, Se manifestará, Mi menor, Gire, Ré com Fá sustenido, tá? Se manifestará, se manifestará, Rá, Fá, Dó, Se manifestará, Dó maior, né? Se manifestará, aí, Si menor, aí depois volta, né? Se lhe adoras, ele se manifestará, Se lhe amas, ele se manifestará, ah, um Dó aqui, Se lhe busca, ele se manifestará, aí, Si menor, tá bom? Aí depois volta de novo, depois se repite um monte de vezes, né? É, e ao E, se manifestará, Gire, se manifestará, Rá, Fá, Se manifestará, Se manifestará, Ok? Bem facinho, pra depois terminar, né? É, e ao E, Rá, Fá, E, Lua, Xadá, Ok? Aí, assim, existem formas de dedilhar, de enfeitar, mas isso aqui, eu tô tocando simples aqui, porque é pra você poder aprender, mas essas formas eu só vou poder mesmo ensinar lá dentro do curso, que eu vou ter mais tempo pra isso, né? Música Música Ok, a gente vai trabalhar. Essas ideias aqui dentro do curso, você que é aluno, avance para poder estudar isso, tá bom? Eu fico aqui muito agradecido por você assistir esse vídeo e continue aqui no canal para mais tutoriais, tá bom? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe a todos e para você aí que é de língua hispânica, Deus te bendiga. Um abraço, gente!